Bom pessoal, eu descasquei, piquei e cozinhei mais ou menos 900 gramas de batata. E aqui eu já escorri ela, coloquei aqui por baixo a panela para terminar de escorrer a água. E agora a gente vai processar essa batata para o purê ficar bem lisinho. Eu gosto de processar as batatas, pessoal, ainda bem quente, porque ela mói com mais facilidade. Mesmo se você deixar ela um pouco al dente, estando quente ela vai dissolver com mais facilidade. Bom pessoal, olha como o purê fica lisinho, ele fica até acetinado, gente. Eu adoro passar ele no multiprocessador, porque fica assim, bem lisinho, sem pelotar. E agora a gente vai derreter essa manteiga, aqui eu estou usando manteiga sem sal, e a gente vai dourar essa cebola. E depois eu vou colocar a minha misturinha de sal com alho. Já estou derretendo aqui a manteiga, gente. Eu coloquei também um fiozinho de azeite para a manteiga não queimar. Então agora a gente vai dourar a cebola. Gente, olha que maravilha desse purê. E olha só como ele não gruda nada nessa panela, gente. Ele até dança na panela. Então agora o purê está refogado, e nós vamos acrescentar o leite e o queijo. Olha só. Acrescentei aqui o leite e a mussarela, pessoal. Agora eu vou misturar para o leite incorporar no purê, e vou tampar. Com essa base de batata, pessoal, vocês podem fazer várias receitas, várias tortinhas. Inclusive hoje nós vamos fazer um escondidinho, né? E aí Bom, pessoal, com o nosso purê de batata pronto. Ficou delicioso, gente. Eu já comi até só do purê. A gente vai fazer um escondidinho de frango. Eu ainda estou pensando se eu vou fazer escondidinho assim com os pedaços de frango, ou se eu vou desfiá-lo para colocar no molho. Mas no decorrer da receita eu mostro para vocês. Bom, pessoal, o franguinho já está aqui, ó, bem desfiado. Eu uso o multiprocessador mesmo, gente. É tão rápido e não fica tão pequenininho. É só você não processar demais. E aqui na frigideira que eu fritei o frango, eu vou refogar o molho de tomate. Vou usar molho pronto mesmo e eu nunca uso ele sem refogar antes. Então eu vou usar um pouquinho da água do frango, que quando o frango vai soltando aquela água, eu vou tirando. E vou refogar ele também com um pouquinho de óleo. Tá aí o caldinho do frango, gente, com um pouquinho de azeite. E eu vou refogar o molho nele. Gente, estou aqui refogando o molho e eu sempre coloco duas colherzinhas de café de açúcar quando o molho é pronto, para tirar um pouco da acidez. Gente, o molho está delicioso. E agora eu vou acrescentar o frango. Molho prontinho, gente. Acrescentei meia lata de milho. E agora vamos para a montagem. Bom, pessoal, aqui está o nosso purê, o franguinho. E vamos à montagem do nosso escondidinho. Eu começo, pessoal, colocando uma camada de purê no fundo da travessa para fazer uma caminha para o nosso recheio. Aqui está bem quente, porque como eu disse, eu não vou finalizar no forno. Olha só esse queijo, gente. Que maravilha. Olha só, gente. Já fiz uma caminha aqui na travessa com o purê. E agora nós vamos colocar o recheio. Deixa eu tirar essa colher aqui. Para a gente não misturar. E vamos colocar uma camada de recheio. Agora a gente vai fazer outra camada de purê de batata. E olha quem está ali na janela. Dá tchau, André! Ih, coisa mais linda! Bom, pessoal, sobrou bastante recheio e também um pouco de purê. Então eu vou fazer um escondidinho aqui para congelar. Fiquem ligadinhos aí nos vlogs que eu vou mostrar para vocês o dia da semana que eu vou comer ele. E vocês vão ver como ele vai estar perfeito. Tá aí, pessoal, montei um bem pequenininho, olha só. E essa tampinha hermética, gente, eu sempre aconselho as vasilhas de vidro com o fechamento hermético. Vai conservar bastante o nosso alimento, mesmo estando no congelador. Bom, pessoal, eu não podia deixar de dividir com vocês essa mesa super fofa que eu fiz para a gente comer esse escondidinho. Eu quase nunca uso esse jogo americano, gente, porém acho que casou super bem com essa louça verde e com os toques em branco que eu dei. Então eu estou usando esse jogo americano xadrezinho de vermelho e branco, os talheres de couro verde, deixa eu aproximar para vocês verem como ele é bonito. O prato também, aquele parto da Porto Brasil, da coleção Pávola, acho ele lindo, gente. O guardanapo branco com esse porta guardanapo super fofo que eu fiz há um tempo atrás, tem vídeo aqui no canal. Coloquei, é claro, os passarinhos para dar um charme na mesa. E o outro lado está assim. Usei as taças bico de jaca. As taças transparentes, gente, neutralizam super bem a mesa. E usei esse arranjinho verde nesse cachepô fofo que eu ganhei de aniversário e fiquei encantada com o resultado da mesa. E o outro lado está assim. E o outro lado está assim.